Do tablado do Parque da Cidade, no São João que a gente quer, um festival de quadrilhas juninas estilizadas. De 27 a 29 de junho, muitas atrações vão alegrar os visitantes. Na Vila Julina, o público já estava aguardando Adãozinho, cabeludinho do forró. Bem, mano, essa situação é muito grande, a gente está aqui. E aqui na vila, a gente está pertinho do nosso povo, e o pessoal já está aqui para nos aplaudir. Então, eu quero agradecer aqui, em nome da Secretaria Municipal de Cultura, e a todos os meus povos que estão aqui para curtir a gente. Forrózão de qualidade. E cabeludinho, hoje o que o povo vai esperar de vocês? O que pode esperar mesmo? Vai esperar uma pegada daquele jeito que o povo já sabe, que o povo conhece. Daquele jeito, pisei demais. Põe a palhinha aí, põe a palhinha. Ô rapariga, eu vou casar com você. Chama todo mundo que eu estou pertinho do cabarada de iracir. Daqui a pouquinho eu vou rolar. No tablado, as quadrilhas deram um verdadeiro brilho. A quadrilha Vira e Mexe, de Parnarama, deu um show à parte na encenação. O cantor Edson Sampaio e a banda Forró Trifazes se apresentaram no palco principal do Parque da Cidade. É um prazer imenso, meu amigo. Essa festa maravilhosa. A prefeitura, a cultura, está todo mundo de parabéns. Essa festa é uma linda. Isso é um prazer imenso. E como é que está o repertório do outro? Hoje é para botar para chorar. Forró das antigas, das melhores qualidades. É um prazer imenso estar aqui no São João, que a gente quer de Caxias. Para tocar para essa galera linda aí. Muito show maravilhoso. Aqui está tudo maravilhoso, lindo. Não tem o que dizer. É uma satisfação imensa estar aqui. O cantor do momento, Oziel Piseiro Novo, foi a última apresentação da noite. Oziel falou da emoção, mas está se apresentando também nesse São João que a gente quer. Prazer, prazer é todo meu. Prazer é todo meu, gente. Muito forró mais tarde. E aí, como é que está o repertório com as músicas que está embalando no momento? Rapaz, tem um bota-bota, tem uma revoada. Vou fazer uma mescla hoje, uma mescla. Forró, forró. Eu quero te amar e ser feliz. Minha emoção do outro. Quero te amar e ser feliz.